Boa tarde bebês, crianças e famílias, tudo bem com vocês? Sou professora Lu do MGUAB e a nossa proposta de hoje é História Cantada ou Caracol. A autora dessa história é Mary Franza, com o objetivo de estimular a criatividade, a imaginação, a atenção dos bebês e das crianças por meio da história. Para a professora realizar essa proposta, a professora confeccionou um caracol, a joaninha, o vagalume, a abelha e uma borboleta. Esses são os personagens da história. A professora usou alguns materiais como EVA, palito de churrasco e folha de sulfite, cola e tesoura. Mas aí na sua casa você pode confeccionar os materiais que você tiver. Vamos começar a nossa proposta? Vamos lá, crianças? Essa proposta abrange para os bebês e crianças. Vamos começar? Vamos lá? O caracol viu a joaninha, a joaninha voando O caracol falou, eu não posso voar O caracol viu o vagalume, o vagalume iluminando O caracol viu a abelha, a abelha grunindo O caracol falou, eu não sei fazer zum zum O caracol viu a borboleta, o caracol viu a borboleta A borboleta se se pendurou, o caracol falou, eu não tenho tantas cores assim Mas vejam só, mas vejam só, falou o caracol Eu tenho uma casa para morar e uma família para amar Eu tenho um lar e uma família para amar Essa foi a nossa proposta de hoje Espero que vocês tenham gostado Registra esse momento por meio de foto, vídeo E mande para a professora que é muito importante E quero falar para vocês que a professora está com muita saudade Beijo, criança, tchau e até o próximo vídeo Beijo